A Nanalsis desenvolve e fabrica equipamentos inovadores de ressonância magnética nuclear, que são de fácil operação, acessíveis e automatizáveis, expandindo o uso da espectroscopia de RMN para aplicações em setores que eram antes negligenciados ou mesmo excluídos. A sede da Nanalsis Corp está localizada em Calgary, Alberta, Canadá, com escritórios na Alemanha, uma subsidiária recém-adquirida na França e mais de 40 distribuidores internacionais. Os espectrômetros de RMN de bancada, compactos e portáteis da Nanalsis, fornecem dados de alta resolução, permitindo a identificação e a quantificação de moléculas orgânicas, utilizando apenas uma fração do tamanho do custo de aquisição e manutenção da tecnologia existente de ressonância magnética supercondutora. O equipamento possui interfaces amigáveis e opções para usuários com conhecimento avançado em RMN. Possui conectividade de fácil acesso, onde os usuários podem extrair dados, assim como controlar remotamente o espectrômetro, seja de um laboratório externo, de casa ou de um centro de controle de processo. Seja para rotina laboratorial, controle de qualidade ou ensino, a Nanalsis tem um modelo de espectrômetro para você. O equipamento de 60 MHz está disponível nos modelos para aquisição apenas de hidrogênio ou para aquisições multinucleares. Em agosto de 2019, a Nanalsis anunciou sua linha de produtos de 100 MHz, fornecendo aos usuários a melhor resolução possível em RMN de bancada, aliada à mesma interface amigável e a ergonomia aprimorada, facilitando a inclusão da RMN de bancada em qualquer laboratório. Para obter mais informações sobre nossos produtos, avaliação de nossos clientes ou sobre produtos em desenvolvimento, entre em contato conosco. Agende uma reunião para nos informar sobre suas demandas e descobrir se a RMN de bancada pode ajudar na resolução de seus problemas. Nós, da Nanalsis, desejamos a todos um excelente evento. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.